Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Capítulo V do Encerramento da Votação Art. 153. Às 17h, 17h, o Presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará, em voz alta, a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar. Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha votado. Art. 154. Terminada a votação e declarado o seu encerramento elo-presidente, tomará estes as seguintes providências, e, vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri-la inteiramente com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo Presidente e mesários, e, facultativamente, pelos fiscais presentes, separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no verso de cada uma delas na parte destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada. Por meio de breve registro, que autenticará com a sua assinatura. Segunda, encerrará, com a sua assinatura, a folha de votação modelo 2, 2, que poderá ser também assinada pelos fiscais. 3, mandará lavra, por um dos secretários, a ata da eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para que conste, a, os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente, b, as substituições e nomeações feitas, c, os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação, d, a. Causa, se houver, do retardamento para o começo da votação, i, o número, por extenso, dos eleitores da sessão que compareceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer. f, o número, por extenso, de eleitores de outras sessões que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao invólucro especial, g, o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram, h, os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo em seu inteiro teor, i, a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção, j, a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas. por ventura existentes nas folhas de votação e na ata, ou a declaração de não existirem, quarta, mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por ele, mesários e fiscais que o desejarem, mencionado esse fato na própria ata, v, assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem, sexta, entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta ou, a agência do correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedição, sob recibo em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos serem encerrados em sobre cartas rubricadas por ele e pelos fiscais que o quiserem, sétima, comunicará em ofício, ou impresso próprio, ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos à junta eleitoral, 8ª, enviará em Sobre carta fechada uma das vias do recibo do correio à junta eleitoral e a outra ao tribunal regional. Primeiro os tribunais regionais poderão prescrever outros meios de vedação das urnas. Segundo no Distrito Federal e nas capitais dos Estados poderão os tribunais regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio. Art. 155. O presidente da junta eleitoral e as agências do correio tomarão as providências necessárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior. 1º Os fiscais e delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do correio e até a entrega à junta eleitoral. Segundo a urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da junta eleitoral. Art. 156. Até as 12, 12, horas do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral é obrigado, sob pena de responsabilidade e multa de 1, 1, a 2, 2, salários mínimos, a comunicar ao Tribunal Regional e aos delegados de partido perante ele credenciados, o número de eleitores que votaram em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. 1º Se houver retardamento nas medidas referidas no art. 154, o juiz eleitoral, assim que receba o ofício constante desse dispositivo, nº 7, fará a comunicação constante deste artigo. 2º E essa comunicação será feita por via postal, em ofícios registrados de que o juiz eleitoral guardará cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do correio. 3º Qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido poderá obter, por certidão, o teor da comunicação a que se refere este artigo, sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrastinar a sua entrega ao requerente. Art. 157. Revogado.